O Jornal da IPTV está de volta. A Feira do Livro em Poços de Caldas continua atraindo um grande público. Isso mesmo, e hoje o dia é dedicado ao hip-hop. Nós vamos ao nosso estúdio montados lá na feira, no Espaço Cultural da URCA, onde está o Anderson Araújo. Oi Anderson, boa tarde pra você. Você está com um dos convidados da feira hoje aí no estúdio? Isso gente, boa tarde pra vocês. Pois é, estou com o nosso entrevistado, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de hip-hop, vou mostrar um pouquinho dele pra gente. Pra vocês conhecerem. Mas antes eu quero que vocês conheçam aqui o nosso estúdio, que foi montado aqui na Feira do Livro. Fotos bem bonitas do Felipe Crisch, os painéis legais com fotos aqui de Poços de Caldas. Desse lado aqui, ó, revistas Terra da Gente, né? Que as pessoas podem vir aqui, pegar, levar pra casa. Tem também aqui uma TV montada aqui com as notícias, né? Com o portal G1 Sul de Minas. Bem bacana que as pessoas podem vir aqui e conferir o que está acontecendo aqui, na hora, né? Na nossa região. Agora eu vou pedir o Marcelo pra dar uma mostrada aqui pra gente na feira, né? No movimento, neste momento, aqui na hora do almoço. Bastante gente conhecendo os livros, né? E apreciando. E a expectativa das pessoas e da organização aqui é que sejam comercializados mais de 600 mil reais em livros. Pela manhã, muita gente aproveitou, né? O feriado pra vir aqui e conferir, né? São mais de 80 estandes, né? Mais de 100 palestras, né? Muito bacana, muita gente aproveitando aqui o feriado pra conhecer a Feira do Livro. Serão nove dias de muita festa literária, a gente pode dizer assim. E agora a gente vai falar um pouquinho. Vou apresentar aqui o nosso convidado, né? Que é o Felipe Rima, que estará aqui com o pessoal. Ele veio direto de Fortaleza pra poder falar dessa cultura hip-hop que cada vez cresce mais, né Felipe? Então, saudações aí. É, Felipe Rima, diretamente do Ceará aqui. Pela segunda vez eu participava do encontro. E a cultura hip-hop, ela tem se difundido muito no Brasil, tem alcançado novos espaços. A gente tá aqui pra fazer esse intercâmbio mesmo de informações e trocar ideias dentro da literatura e poesia. Você é rap, você é escritor, é isso? É bom trocar experiências aqui na Feira, né? Isso é muito importante. Sim, é. Na verdade, assim, aqui é um aprendizado muito grande. A gente percebe, por exemplo, como eu estive aqui ano passado, aprendi muitas coisas e isso me preparou pra este momento aqui hoje, por exemplo. A gente tá aqui também, além de participar da feira, a gente vai usar a cidade como um cenário pra gravar um videoclipe em parceria com o rapper mineiro, que é o Lindomar 3L. E a gente vem de Fortaleza, São Paulo, fazendo essa parceria. E a gente percebe que com outros artistas de São Paulo, outros escritores, a gente aprende, a gente evolui. É bom fazer essa troca mesmo, um intercâmbio de arte, na verdade. Pois é, muito obrigado pela participação. E lembrando, gente, que a programação vai até as 9 da noite, tem Rodrigo Sirico, educador, Renan Inquérito, MC, tem Mundano, grafiteiro, MC Cauã, de 8 anos apenas, a jornalística Jéssica Balbino também. Tem muita programação extensa aí, até as 9 da noite. E lembrando que a feira vai até domingo, né? E a nossa enquete, a enquete do jornal da EPTV de hoje, vai falar da Feira do Livro. Confira! Você tem o hábito de ler? Responda a nossa enquete e faça o seu comentário. O nosso telefone é o 2106-6458 ou vote pelo site g1.com.br barra sul de Minas.